Ele chora mesmo, ninguém faz aquele jogo. Toda vez que passo lá, sinto o coração fechado, cercado de solidão. Penso que deve ser luz, a fruta do coração. Vou contar para o seu pai, que você namorar. Vou contar para sua mãe, que você me ignorar. Vou pintar a minha boca, no vermelho, na mora, que nasce lá no quintal. O meu pai tocava violão, minha mãe também tocava violão. E a gente foi criado em um ambiente bem musical. E na época que eu era criança, a música caipira prevalecia no rádio. Era a música que mais tocava. E fui ganhando o gosto por aquilo. O pessoal só vai falar de berço de ouro. A gente, no mundo da viola, cita como berço de couro. Por ser o negócio mais rústico, que é dentro da nossa linha. Eu acredito que é realmente muito tradicional o meio da viola. Vai mesmo, o filho segue mesmo a linha do pai. Sempre vem de família, tem um incentivo. Esse negócio de você crescer no meio da música, ouvindo isso, acho que puxa muito. E comecei cedinho. Comecei a tocar violão com seis anos. Com dezesseis eu conheci a viola. E aí, ali entrou, né, que eu comecei a interessar por tocar a viola. E eu acho que a herança é tão forte que deu nome ao nosso CD, né, que a gente lançou no ano passado aqui em Missosa. Fizemos um CD bem misto de música regional e música caipira mesmo, intitulado de herança, por causa dessa coisinha que vem de dentro, né. Onde chora a vendania, precipia a solidão. Fiz um ranchão de madeira, a sombra de uma figueira, morada de assombração. Quando a lua desce cheia, quase tocando o brejão, Caipora, solta, subiu, Chegará, dará repio, Nas quegradas do brocão. Meu sertão é um paraíso, Onde o é batido a mansão, Entra a mesca e a iuta, É que o campeão descansa. Bom, lá, hein, que nossa nossa de violeiro? Ah, beijo. Durante muito tempo, né, de pequeno, A gente ouvia a rádio, né, Na roça fora, Nós todos os dois estamos na roça, A gente ouvia aqueles programas, As mandugadas, né, Com o mundo de raiz, né, E... Então, aquilo a gente já veio, já, Crescendo, ouvindo música sertaneja, E fui, né, Esbarrar com a viola oito anos atrás, né, Eu sou violeiro de oito anos, E a gente já são amigos, né, Da mesma terra, eu de criança, né, Então aí já foi mais fácil a gente conversar a mesma língua, né. A viola tá num processo de desenvolvimento muito forte, De novas vertentes, Tem muita gente usando viola no rock, no choro, no jazz, Tem gente tocando viola caipira, Em toda a área musical, E eu acho isso de fundamental importância também, Porque se a gente quiser ficar só nesse tradicionalismo, Vai acabar e vai ter um tempo que ela vai acabar, Porque infelizmente a gente não tem mais os incentivos que antigamente existiam, né. É, pra gente levantar essa razão, eu não sei se eu não digo, né, Eu cheguei lá na casa do senhor, Já faz um, dois anos, Ele tava peitado, Na cama, tava, Tava, né, Ação dos problemas de feminidade, Tinha um visão pra eles não reviam, né, Aí quando ele ouviu falar que eu tava lá, Nessa casa, Levei a viola, Ele levantou da cama, tá, E veio ouvir a viola, E me ouviu, Desse dia pra cá. Então, quer dizer, Isso, Pra gente, né, É alegria demais, Porque, né, Você saber de uma simples dez cordas, Ela fazia alegria de um senhor desse jeito, né, Então, quer dizer, No modo dele, Ele tava, É só, Era uma tristeza muito grande, Daquilo que tava, Adorecendo ele, né. Então, amei, né, Recordar o, É uma alegria muito grande. Tá muito musa, então. Vamos ao sonho de caboclo. A alegria muito bonita. É de todo o carro. Já vai vim, né? Isso. Fiz um poema com palavras tão bonitas, Afechei bem na escrita, Também fiz uma canção. Foi no jardim, Em cor e a flor e mais terra, A garilha, A amarela, E a rosa, Branca e fogão. Com muito gosto, Arrumei nossa casinha, Passava até a cozinha, E cafi todo o quintal. Ocei o pasto e consertei a porquê, E feitei a casa inteira, Como se fosse um natal. A juventude, Está indo muito para o lado da música universitária, Que já é um pouco diferente da música caipira, Da música raiz. Outros já escolheram mais o funk, Rap. Então eu acho que saíram um pouco da música caipira. O sertanejo de verdade era o nosso, né? Depois com essa evolução da música, Que começaram a cantar, Em termos dessas duplas mais atuais, Usaram o nome de sertanejo, A gente começou a se nomear de caipira. Exatamente para não ter essa confusão, Ainda assim existe muito até hoje, De a gente falar que você toca o que? Eu toco sertanejo, E acha que é esse sertanejo moderno, Quando não é. As músicas que hoje já tem leza, Que ela conta a história, Realmente, Ela não tem o valor, né? E essas músicas aí com três linhas, Eles fazem uma noite toda, E coisas, Quem somos nós para discutir sobre esse assunto, né? E também, A gente nem pode discutir, Porque a nossa música, A que eu uso hoje, No nosso servidor, É música que ela existe antes do meu nascer, né? E essas músicas que toca hoje, Ela nasce, Ela nasce hoje, né? Amanhã ela cresce e morre, Depois, assim, da manhã. Então, E essas músicas, Ela está ainda, né? De vantagem, Porque ela, Ela vai rodando o resto aí do mundo, Da vida, Do tempo, né? E também, Eu consumi uma coisa, Que a gente não pode discutir muito sobre esse negócio de música, Porque o mundo está muito perto de ser acabado, né? Então, a gente volta, A alegria do jeito que a gente leva com essa música, Aí eles deixam os outros, Logo um dia, Às vezes, Está muito bom, E aí nós temos violeiro de mais de 70 anos, Na roda de viola, E tem violeiro que não tem 20 ainda, Isso também é um ponto muito importante no projeto da viola. Não morre, não. A gente vai e a gente morre, né? Mas o jovem, aquele aí, Porque você falou que agora é do jovem, né? Né? Dos 20 anos, né? Isso. É uma coisa muito linda, né? Que é uma situação aí. Não morre, né? Não morre, não. Vamos fazer qual juntos? Um pagode ou... Não sei, não sei, Pode ser, né? Vamos lá. A viola, a música empírantra, salva a tradição brasileira. Eu acho que além da tradição, salva muito essa cultura mais intimista, familiar, que são coisas que estão se perdendo. Eu acho que força isso, essa confraternização de violeiros, ainda existe muito isso de juntar e acho que esse íntimo é muito importante. A música empírantra, ela traz muito choro, um choro de alegria. Há muito tempo as pessoas se emocionam com a própria viola, choram, como eu já te falei, ela releva de muitas coisas boas que a gente já vivemos e tem ainda muitas coisas para viver. Então, para a gente, ela é isso. A música Caipira, para mim, ela traz para mim até felicidade, porque acho que todo mundo tem momento feliz na vida e tem momento triste também. E a música, naquele momento que a gente está ali cantando, ela faz a gente esquecer qualquer coisa de tristeza que tiver acontecendo. Naquele momento que a gente está ali cantando, a gente esquece tudo. Então, a música, ela traz felicidade. Claro, eu amo meu carinho, o sorriador, tem banheiro por aí, de carne e de perna e de longe há poas Eu pago ali pra praça o mar e tem ninguém boa